Um dos berços do tradicionalismo em Montenegro, o Departamento de Tradições Gaúchas, a Cássia Negra, está desenvolvendo um projeto voltado para a cultura gaúcha. Com dança e música, a proposta é aproximar as crianças, os adolescentes e os jovens das tradições do Rio Grande do Sul. Essa é a primeira edição do Plantando Cultura e Cultivando a Tradição, que tem o apoio do Ministério da Cultura através da Lei Rouanet. O DTG A Cássia Negra é uma entidade tradicionalista, é um departamento de tradições tradicionalistas da Fundação Comunidade TANAC, que é a mantenedora da nossa entidade. E por intermédio da Lei Rouanet a gente conseguiu esse projeto para que a gente pudesse externar isso e ampliar isso, inclusive, com recursos de outras empresas. As oficinas de dança, violão, gaita e chula acontecem sempre nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras à noite. A única exigência é de que os jovens estejam estudando e tenham idade mínima de 5 anos. Nosso objetivo é justamente esse, trazer da sociedade, fazer esse convite, esse chamamento para a nossa entidade, para que a gente possa inserir eles nesse meio tradicionalismo. O DTG continua fazendo a captação de recursos junto às empresas locais para que atinja a meta de mais de 200 mil reais que vão ser investidos no projeto. A verba serve para pagar os instrutores de danças e os da música que ensinam gaita e violão. É dessa verba também que são custeadas as pilxas e os novos instrumentos para as oficinas. Esse projeto iniciou a partir do mês de janeiro, então ele deve ir no primeiro momento até dezembro, o projeto é um ano, e depois na sequência a gente pretende então dar sequência com novos projetos para dar continuidade a esse trabalho que a gente está desempenhando. Como as exigências são pequenas e não tem custo algum, os salões do departamento estão recebendo um público que vai além dos frequentadores das entidades tradicionalistas. E o Acácia Negra aposta nessa integração. Um dos desejos da equipe que comanda o projeto também é o de despertar nos participantes o interesse pela cultura gaúcha. Como eu trabalho com os menores, né, aí tu vê aquela criançada já desde pequena, assim, que está começando agora, está aprendendo as coisas e já está se interessando bastante, assim. Durante todo este ano vão ser realizadas 240 oficinas. A meta é atender mais de 130 crianças, jovens e adolescentes. O projeto contempla ainda a participação dos jovens em eventos culturais tradicionalistas no Rio Grande do Sul. Acho que é uma coisa bem legal e incentiva a gente a não ter tanta vergonha, e a ganhar novos amigos e também saber as danças, que é uma diversão, e começar a competir também depois que a gente passar para a invernalha. E aí